Oh Dombinho, você comeu toda a comida da festa? Eu entro a sua cota e colheu! É culpa daquele corcóventinho de uma figa, onde já serviu! Queremos dar o nome da cidade só por causa daquela doida da perna trouxa! Quer saber? Eu vou impedir essa revolta, Sra. Canquista! Dombinha, Dombinha, volta aqui! Facina, Dombinha! Dombinha, Dombinha! Oh, minha filha! Sou! Sou! Vocês já comeram osso! Não ia me piscar não, viu? Não ia me piscar! Dombinha, minha gatinha boniquinha! Não ia me piscar! Quem deu um cacá de murinha, quem? Maninha! Deixa essa doidice! Uma mulher dessa, se prestando serviço desse! Venha, venha, venha! Quem quiser que saia! Quem quiser que saia! Quem quiser que saia! Quem quiser que saia! Onde está ele, seu corcóventinho? É você mesmo! Eu estava procurando! É tudo culpa sua! Esse repositeio que está acontecendo aqui, bole-bole! É tudo culpa sua! Dona Redonda! A senhora está bêbada! Não interessa! Eu bebo com meu dinheiro! É tudo culpa sua! O que é isso? Dona Redonda! Sabe, Dona Candinha! Esse negócio de querer mudar o nome da cidade Eu mesmo aqui estou há mais de 15 anos com o Zico Eu sei que ele nunca ia aceitar um negócio desse! Nossa! Deixa o Zon me sobreaviso! Pode ser um ataque saracanista! Mas essa tampa? Essa tampa eu mesmo dei a Dona Redonda no chá de panela pra ela controlar os gases que saem do cu dela! Caleme, minha Nossa Senhora! Está chovendo tampa no céu! Eu fui pegar, minha amiga! Que é tramontinha, minha amiga! A Oca explodiu! Valeu! Bole onde está na frente! Eu botei embole-bole. Embole-bole, segue rumo à vitória. Agora é só a vitória. Agora é só a vitória. Agora é só a vitória. Saracangaia venceu. Eu botei embole e se fudeu. 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 É pra se lascar. Vai-te embora, rolha de poço. A gente é arretada, mas menino, estou dizendo. Vamos embora, moleque. Bora, menino. Parou, parou, parou. O que foi encolheu? Está doido, é? Por muito tempo, eu tive que disfarçar e ser alguém que eu não sou. E já que bole-bole não é mais bole-bole, eu não serei mais encolheu. O que é esse encolheu? Desça, já daí. Não, cala a boca, rolha de poço. Você não manda mais em mim. E agora, eu não sou mais encolheu. Eu sou... Eu sou o Valesca Chocoresco, cacete! 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 Pés da linha, fica louca, solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar batando O baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Ai, professor Eu nem tô sentindo nas minhas pernas, sabia? O senhor me fez fazer posições Que nem com todo o tempo de Casa de Rosa Palmeirão Eu não me lembrava mais O senhor me surpreendeu, viu, nego? Professor? Tá tudo bem, professor? Não, 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 eu não quero que você me veja assim O que foi que aconteceu, homem? Tu já virasse bicho, foi? E nem meia-noite? Eu não sei o que aconteceu, homem Eu não sei Tá boa, querida O meu nome, meu amor É Lula Espoleta Professor, professor Escambau À noite eu me transmuto E saio por aí pra ganhar uns Dinzinho, uns aqué Mas, minha gente Tô passada Será que nessa cidade todinha não tem um homem? Mais fresco, vicino E pra comemorar a vitória de Saracangaia Eu tenho um segredo a revelar Outro? Ai, tô adorando esses momentos finais Só as revelações Essa cocunda são... Cacá, Cacá Tá com vergonha de mim? Sou que sou sua mãe Tá com vergonha de ter uma galinha como mãe? Fala pra todo mundo aqui Saracangaia pra ele saber que eu sou sua mãe Gente Eu tenho que dizer Essa galinha aqui É a minha mãe E essa cocunda aqui São asas Poxa, que viagem da porra Então voa aí pra gente ver, João Minha filha Galinha não voa não Você não sabia disso, não? E pra falar nisso, galinha Vai nascer seu irmão Pera aí Ai Então é só aí o teu irmão Sim Sim A novela acabou Mas e a gente? Fica aonde nessa história? Genga Você é Genga Foi Mostra aí Que fresco que eu dou pra dar Tô aqui pegando fogo Igual aquela música Tô pegando fogo Tô pegando fogo Olha, professor Saiba de uma coisa Águas passadas nos móveis moinhos Ai, professor Eu sou E aí, dona risoleta Olha, me diz, menina Tu gosta? Vai Tu vai hoje? Ela é triste É virar bicho Vira monstro Vira monga Vira monga Vira bilândia Que tal hoje a noite Ele faça a massagem Se eu nunca mais Vira esquecer Quando ele disser Mas hoje é quinta noite E tu já recua Hoje a noite eu te faço Uma massagem Que você nunca mais Vai esquecer Mas hoje é quinta-feira Não tem problema, meu bem? Meu bem, hoje é quinta-feira Mamãe? Que susto Deixa eu abrir Mais para a senhora falar Mamãe Vai Eita, já vi no Dona Redonda Não, de novo E alto Vai Eita, já vi no Dona Redonda Eita Lá vem Dona Redonda Sabe, dona Caminha Esse negócio de querer mudar O nome da cidade Tá me preocupando, minha filha Entendeu? Aí tem Ação Pra que esconder algo Que está dentro da gente? Eu te amo Carai Professor Não se luda Achando que dona Resoleta É uma mulher de bem De bole-bole Ela, na verdade Era a puta Do cabaré de rosa Da Palmeirão Lá em Serra Azul Ela acha que nos engana, professor Ela era tão putona Que ia dormir pensando em rola E acordava buchuda Professor Abra seu olho Ela tem pra mais de 30 Não, perdão E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL